Vim e morreu João, João do mar Que pesca, pescou, mas que não voltou Amanheceu, e o azul do mar Trouxe então, um deus de sal Com um peixe na mão Ela entendeu, e olhou João E abraçou E nos seus olhos o sol mais brilhou Dizem que um peixe de prata Brigou demais pra não morrer então João lutou, barca virou Mar levou, mar pra João Era céu, era sol, era pão Vim e morreu João, João do mar Deus que quis levar, que levou pro fim Um deus do mar, que outro deus matou Que pesca, pescou, mas que não voltou Vim e morreu João, João do mar Deus que quis levar, que levou pro fim Um deus do mar, que outro deus matou Que pesca, pescou, mas que não voltou Amanheceu, e o azul do mar Trouxe então, um deus de sal Com um peixe na mão Ele entendeu, e olhou João E abraçou E nos seus olhos o sol mais brilhou Dizem que um peixe de prata Brigou demais pra não morrer então João lutou, barca virou Mar levou, mar pra João Era céu, era sol, era pão O fim morreu, João, João do mar Deus que quis levar, que levou pro fim Morreu João, João do mar Deus que quis levar, que levou pro fim Eu vou rindo, 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 mar Porque se me faz, me faz, me faz